Institutos de vacina, as fábricas de vacina, as empresas, só venderam para o governo. Isso foi muito claro. E esses atravessadores são todos picaretas, era para estar todos presos. Quem ofereceu vacina não tinha para entregar, era golpista. Era vendendo terreno no céu. Não existia. Por isso que se o cara senta com o golpista ali no shopping center, ele vai pedir um dólar, mas ele vai pedir um dólar de algo que ele não vai conseguir entregar, que não vai vender e nem ele vai ganhar um dólar. Conversa de maluco. Isso não ia se concretizar. O que eu falei, se por um acaso isso aconteceu, esse funcionário que era do ministério, ele vai ter que pagar pelo preço. Agora, foi algo que foi comprado? Não. Nem chegou perto de ser. Entendeu?